O que é a professora Filomena da Costa, Narambolo, Mimí? O que é a professora Filomena da Costa, Narambolo, Mimí? O que é a escola e o colégio São Miguel Arcanjo, Sáme? O que é a professora Filomena da Costa, é a professora Filomena da Costa, Narambolo, Mimí? O que é a limitação da dificuldade de barato, é o tempo em barato, é o que é o que é o que é, mas o que é o que é a força. O que é a carreira profissional, é a professora. Participação do grupo categorial igreja, é a escuta no MOS, Grupo Magis Timor-Leste. Inspiração selo, que é o que é o Santa Teresa Calcutarási, e que é o que é o que é a Santa Ida Nema, que é o que é a Antomagos, que é o que é o que é o que é o livro. O que é o jornalismo? E aí 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 E aí